Olá, feliz sábado! Muito bem-vindo ao Igreja Naspe em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Faltam apenas três semanas para o Impacto Esperança, é isso mesmo. E nós já passamos da metade da nossa meta, que é de 75 mil livros. Mas ainda precisamos da sua ajuda para completar esse número. Lembrando que para todas as doações relacionadas à compra dos livros do grande conflito, deverão ser adicionados 3 centavos no final do valor para identificação. Mas ó, não adianta comprar uma caixa de livros e não ler nenhum deles. Como está a sua leitura do grande conflito? É essencial que você conheça o livro para participar desse projeto, inspirar pessoas e responder perguntas. Para essa semana, eu sugiro que você leia os capítulos 39 e 40, intitulados A Angústia e o Livramento. Estamos chegando no finalzinho do livro. Não deixe de acompanhar essa leitura tão importante. Mulheres, se programem que neste domingo 12 de março, teremos um café da manhã super especial às 8 horas, seguido de uma palestra de muita relevância sobre sexualidade da mulher com o Dr. Marcos Margossian, ginecologista obstetra. Não deixe de participar, já vai dando uma olhadinha no seu horário para que você esteja aqui na igreja conosco. O Dr. Marcos Margossian é um ginecologista de muita experiência e além de trazer grande conhecimento para a gente, também responderá aquelas perguntas que ficam na nossa cabeça. E não para por aí! A partir das 10 horas, teremos oficinas super especiais sobre diversos temas com mulheres profissionais super qualificadas. Vale muito a pena você conferir de perto essa programação. As inscrições para a escola de missão deste ano já estão abertas, então fique ligado porque dessa vez a nossa escola de missão será anual e não mais semestral. Em 10 encontros durante todo o ano, teremos aulas, imersão cultural com visita a comunidades estrangeiras, atividades de campo e um retiro espiritual. As aulas iniciam no dia 19 deste mês e todos podem se inscrever através desse QR Code. Se você deseja ser um missionário, esse é um dos grandes requisitos. Então, não fique de fora! E para mais informações, procure a equipe do Núcleo de Missões aqui do NASP. Você já foi visitado pela igreja? Estamos muito felizes em dizer que conhecemos o lar dos nossos irmãos. Olha, amigo, você não é só um rosto conhecido, nós somos uma família. Como fraternizar faz parte de nós e está no nosso sangue. Se você ainda não foi visitado ou deseja mais uma visita, já sabe como fazer, né? Acesse o QR Code aqui ao lado e nos avise. Será uma honra estar com você. Essas foram as notícias deste fim de semana. Muito obrigada por dedicar esse tempinho para estar aqui comigo. Neste sábado, teremos um culto focado em missão, tendo como oradores o pastor Edmilson Lima no primeiro culto e o pastor Caio Conceição no segundo. E é claro que eu não posso esquecer do louvor sempre muito especial do Grupo Luz e Rimas. Bom culto e até o próximo Igreja de Naspo em Destaque. Tchau, tchau!